Companheiros, acho que descansamos o suficiente, já. Caralho, seu porco, você tava com o puto de um cagão aqui? O que você tá falando, véi? Meu Deus do céu. Quer mostrar pra gente a técnica do que você tá fazendo? Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui! General! Não vou fazer nenhum! Vamos, já descansamos. Cala. Não, deixa aberto. Vamos pra cá. A esquerda, senhor. Oh meu Deus do céu. Morre! Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Gente, eu acho que tem um negócio do Ordem. Ai, ai. Ai, meu Deus do Mímico. Gente, eu acho que tem coisa do Ordem aqui. Eu tô comendo. Espook. Ai, caralho. Vem no shift, vem no shift. Vem no shift, o cara correndo no shift, véi. Que isso? Eu tô no shift, já tô no shift. Então, você tá correndo no shift. Todo mundo indo que... Tudo travado. Eu acho que é pra cá, senhor. Tá muito escuro, eu não enxergo. Oh, o Bruno voando. Pior que eu acho que funciona. Tá muito escuro. Aqui é uma área normal. Ah, um slime. Mais código, alguém me protege enquanto eu pego o código. É óbvio que eu peguei o baldo mímico. Sempre. Oh, meu Deus. Mais uma corneta. Qual que é essa, qual que é essa? O Wern. O Wern. Me dá, me dá, me dá. Eu tô fazendo coleção de corneta. O, O, X, O, X igual a S. Que triste. Não, meu Deus. Caralho. Oh, você troca isso daí por diamante, Luiz? Hã? Troca isso daí por diamante? Não, mano, me desculpe. Ah. Isso aqui é mais área que diamante, infelizmente. Isso aqui é maçã dourada encantada? Eu já tenho. Ah, porra. Tentei. Eu vou fazer uma farm de cabra. Para de trocar essa. Acabou a outra. Néderita. Apertadinho, né, rapaziada? Apertado. Poção de regeneração 2. Todo mundo cagou o para-poção. Eu já tenho. Eu também. Eu não tenho, na verdade, eu tenho, não. Não esquece de abrir a... 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 Parkour. O Bruno é imoral. Oh, escutei coisa ruim, tá? Escutei coisa ruim. Calma, calma, calma. Vamos ficar tranquilos. Senhor, bora pra esquerda aqui. Ui, 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 ui. Ele é gigante. Ele é gigante. Esse cara é muito grande, velho. Nossa. Tem muita coisa acontecendo. Ai, o cara... Eu adorei atacá-lo. Ai, tem blaze. Tá muito escuro aqui. Alguém tá iluminando, não sei quem. Sou eu, sou eu. É. Tô bloqueando um spawner, sim. Alguém está me atacando. Eu vou farm mais slime pra gente. Eu vou farm mais slime pra gente. Slime, slime, slime. Eu vou atacar de longe, que nem ela não só. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Cuidado. Por que que o gigante caiu? O gigante caiu? Fudeu. Mais slime, mais slime, mais slime. Mais! 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 Caralho! Mais! 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 Deu, sai um daí. Uri, usa mais técnicos secretos. Usa, usa. As cara tem muita slime, velho. É o Arthur fazendo loucura, esse doente. Para com isso. Vai! Morra, vai! Morra! Morra, morra! Morreu! O que que ele dro... Meu Deus! O que que ele dro... O que que ele dro... O que que ele dro... Vamo farmar slime! Tem Braze aqui. Alguém desabilitou o Braze já? Pelos barulhos, não. Não dá pra desabilitar, bloquear o Blaze. Tem que quebrar. Ah, não sei que você tem Clothstone. Cara, esse Steve gigantesco me encarando com o Tancão. Aqui tem um código. Aqui tem um código. O, X, O, O, X igual a R. Onde você achou o código? Ah, eu achei. Um esqueleto, maldito. Será que tem mais? As minhas torches acabaram, amigos. Eu tenho aqui, pega aqui, pega aqui. Eu não sei. Volta, volta, volta. Tentarão roubar minha tocha. Doutor Nefário. Como é que a gente sai daqui? Vamo pulando pelo parkour. Tem um parkourzinho. O Bruno ignorando. Bom, talvez na porta, né? Cadê vocês? Eu fiquei pra trás, eu fiquei pra trás, capitão. Capitão, eu fiquei pra trás. Ninguém fica pra trás. Eu tô pra trás. Eu não sei fazer parkour, rapaziada. O cara que construiu a dungeon. Eita, errei. Não sei do que você está falando, eu sou apenas um homem. Não. Fiquei bugado, pessoal. Cadê você? Onde é que você tá? Buguei. O que você tá falando aqui? Eu buguei. Onde é que você tá? Sai daí. O poder é muito forte. Volta aí, bota de volta aí. Oh, eu botaria errado, velho. Eu botei errado, desculpa. Ai, ai, ai. Já começou a vacalhação. Ah, desgrava, mano. Começou, velho. Tinha que ser o Brad. Tinha que ser. Tinha que ser o Brad, velho. Sempre ele. Saúl, hein. Aconteceu coisas. Roubou ouro da outra vez. Não, eu fiquei dentro do buraco aqui, mano. Uhum, uhum. Me desculpa, mano. A gente derrotou três feras Steves até agora. Mano, se tiver um Steve me encarando aqui, eu me cago. Ah. Esse é bom. Baú. Ei. Um Mímico. Ai. Chave. Podre. Chave. Tô com onze chaves já. Tudo bem, amigo? É porque as portas que eram pra estar trancadas estão abertas. Ó, tem mais uma porta aqui, galera. Cadê? Não foi que a gente acabou de entrar? Ah, foi que a gente acabou. Não fechem as portas que a gente acabou de entrar, gente. Senão a gente vai... Ai, Deus. Ai. Eu acho que isso é só pra dar medo. Nossa, véi. Tem que espalhar o Arden depois de você falar isso, véi. Senão ficaria escuro. Ah, é verdade. Ficaria escuro. Ah, é verdade. Mas a gente ficaria com cegueira. A maldição dela. Vai com calma, Danzo. Tá fazendo speedrun, véi? Tô. Aqui não tá aberto. Eita. Eita. Mas aqui não tá aberto. Aqui a gente dá onde a gente veio. Tá, a gente tá voltando pro início. Vamos pegar o código. Ah, é. Vamos pegar tudo com esse. Ah, é. Ah, é. Tem que achar o código. Cara, a direita. Direita, direita. De novo. Aqui. Aqui tem o primeiro código. Lá em cima. Ah, não. É aqui embaixo. É aqui embaixo? É... Fica bem aqui. Ox... Ox... Eu meti um ZZ do cu. Do cu mesmo? Zz. 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 Capitão. Tá, a gente pode... Então, já que a gente andou até aqui, vamos pela outra porta. A gente não foi ainda. Espera, tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. Não, foi só verificar se tava todo mundo aqui. Não. Vamos pra cá. Ah, vamos pra cá. A gente já foi. Vamos. A gente já veio daqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Ô, que lugar é esse? Ô, porra. Vai ser uma entrada? Ihhh. Eu acho que isso aqui é ativado. Depois, no futuro. É bom a gente saber onde fica. É bom a gente saber onde fica. Aqui, ó. Buraco. Tá, faltou o trepidó. Shhh. Ah. Ah, eu esqueci que eu não tô com a minha lightra, droga. Isso não me impede. Isso não me impede. Tá tudo aberto já. Espera. Ah. Ih, rapaz. Acho que a gente já passou por aqui. Ih, olhou em tudo já? Não, falta coisa. Como que cê sabe? Eu sou um aviador. Não, esqueceu? Ah, tá. A minha lore é literalmente que eu sou uma aviadeira. A minha lore eu sei de tudo sobre todas as estruturas. Ah, por que será? Por que será? É meu poder, velho. Eu fui treinado. Meu mestre que me ensinou. Será que é parada? É uma magia antiga. Não, tá caro. Perdemos os dois. Espera. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Bruno, cadê você? Oi, voltei pra cá. Oi, oi. Nossa. Oi. Aqui já foi? Já, tá bem. Já, tá bem. Eu acho que as portas que a gente ainda não foi estão pra onde a gente já foi. Lá pro outro lado. Espera, tá todo mundo aqui? Bruno, tá saindo pra trás, espera. Não, o Bruno só tá alagando, velho. Sim, sim, sim. Eu tô alagando um pouco, peraí. É o Brad que tá indo embora. Brad? Brad, espera, gente, cara. Todo mundo tem ansiedade, velho. Eu tô andando bem de boinha. Eu tô impressionado. O homem do Dungeon Crawler tá indo de calma. É porque eu estou degustando, eu estou apreciando. Entendeu? Aqui, ó, viu? A gente tem portas que a gente já passou que a gente não... Aqui? É. Deixa eu abrir aqui. Calma, calma. Tá, é um spawn, é um spawn. Está escuro. Eita porra. Aqui, um código, um código, um código. Um código. Um código. Vai colocando aí que eu vou iluminando. Laguei pacas. Tem um caminho pra baixo, capitão. É um labirinto isso aqui, gente. Calma aí. A gente vai ter que ir junto aqui, que senão a gente vai acabar... Cara de me empurrar! Porra, você vai ficar na frente do código. Deixa o Brunson anotar e a gente vai todo mundo junto. Glideira a gente, Tanji. Vamos, vamos pra cá. Vamos por onde o Bruno tava querendo. Calma, Brad, calma. Calma. Pera, quem ganha, quem ganha, quem ganha, quem ganha, quem ganha, quem ganha, quem ganha? Não! Mata o Brad, mata o Brad, mata o Brad. Isso! Eu tava em PVP o esqueleto. Eu não vi. Tem uma subida. Ah... Ok... Tamo andando, tamo indo bem, tamo indo bem. Toma, escondaraki. Ok, chegamos nos dois descidos aqui, vamo nessa primeira ai, que susto velho, o Bred entrou na minha cabeça, achei que era um pelete, ó quem ganha aqui, não interfiram, não tá faltando um ataque, você fica atrás, você espalme velho. Bloquear um spawner. Aeee, o presente de uma morte. Ok, estamos meio perdidos já né. Não é a sua que é um labirinto capitão. Vamo pra cá. Vamo pra cá. Peraí, peraí, fica aqui em cima Sancho, fica aqui em cima Sancho. No já, quem se voltar até o começo da primeira vez. 3, 2, 1, já. Os caras nem foram arranjar velho. Não, sem bater, sem bater, sem bater, sem bater, sem bater. Eu fiquei pra trás já, já me foi. Ai, pare de bater Sancho. Estou aí se eu estou inspirando você na entrada. Ah, não. Ah velho, os caras ficam me batendo velho. Eu tava atrás do Bred, e o Bred tomou de mó distância velho. Como é que você chegou tão rápido? Eu usei a tecna secreta do Andy. Ah, ladrão. Não, mas peraí, você tava vendo o Etertel? É, é. Ah, peraí. Quem ganhou de verdade foi... Não, não, não. Vai, seja linchado, tire a roupa. Que isso, cara? Que isso? Que isso, cara? Meu Deus. Se eu puder não falar merda assim no vídeo, agradeço. A gente... Já viu isso aqui antes? Peraí, peraí, peraí. É, peraí, calma. Eu te ajudo. Vai lá. Vão indo, vão indo, vão indo. É só não passar na frente do alvo. É só fazer assim, ó, gente. Ai, eu cliquei errado. Toquei meu Pokémon. Meu Deus. Tá queimando o Pokémon. Ai, o que que tá fazendo o alvo aí que tá... Ai. Meu Deus, ai. Bom, vamos esperar o fogo passar, né? Vai que tem um estilo de vida. Alguém precisa de vida? Não. Não, não. Vou dar uma comida aqui. Fui comer e acabei indo entrando. Ah! Ah! Um Mímico! Ai! Um Mímico. Vamos pra cá, direita sempre. Ah! 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 Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele invoca aqui, né? Eu tô sem tocha. Eu não tenho tocha. Calma, eu tenho tocha, tenho tocha. Ai! Meu Deus do céu! Gente, isso é uma coisa a dizer. Farm de slime! Farm de slime! Farm de slime! Para com essa porra, tu! Meu Deus, esse slime é uma merda, velho. A gente precisa bater a merda. Pronto, pronto. O spawner foi desabilitado. Nice. Porque ele só tá vindo atrás de mim! Porque você tá spawnando slime, seu maloca. Não é não, porque ele foi o primeiro que eu vi, ó. Que ele viu, ó. Ué, já matou o Steve? Não. Ele tá no meio. Onde você tem um segundo dungeon? Tá difícil. Pô, eu fui pra... Quase fui pra lá em cima por causa do slime. Meu Deus, quem tá embateu? Meu Deus. Esses slimes, eles... Eles tacam muito os aralhos, velho. O tanto que eu tô flozando o meu mouse não tá escrito. Para de flozar mais, velho. Mas essa é a graça da dungeon, mano. Se não for, a gente vai. Ai, eu vou morrer. Isso, vai, é a graça da dungeon, vai. É a graça da dungeon. Vai, vai, pega a graça da dungeon aí, mano. Tô pegando o feeling aqui, mano. Tinha alguém que se queria... Pra frente. Aeee! Nice. Esse foi o... Terceiro ou quarto? Quarto. Boa. Ahn, cadê o código dessa sala? Deve tá aqui pra trás. Tem um parkour, né? Tá lá em cima. Será que dá pra ver com a baluneta? Ó, você entra passeando parkour, Bruno? Acho que dá pra ver o código com a baluneta. Não dá, não renderiza. Ui, eu fui pular e caí. Porra, cara. Eu ia acertar, eu ia nerfei. Eita, errei. Pronto. Pomei um pouquinho aqui, né? Ninguém é difícil. Ai. Não sou de ferro. Tô indo bem. Tô indo bem. Vai na frente. Caralho. Ah, eu errei o último salto que eu brochei. Ué. Ó, o prêmio será todo meu. Eu caí, amigos. Eu caí. Porra. Tem alguma coisa errada nos meus controles que meu Steve do nada, ele para de correr, velho. Ai, bati. Alguém conseguiu? Tô conseguindo já. Cara, o último salto, ele nunca corre, velho. Por que ele não tá correndo? Haha, o prêmio é meu. Não. Eu tava tão perto. Cara, meu Steve tá parando de correr do dano, velho. É meu. Estão me linchando. Era flecha de cura. Ah, eu não consigo subir, foda-se. Já desisti, o cara já chegou. Você pode fechar o baú rapidinho, Briano? Ah, sim. Ó, xx, óx... Ai, não! Não, não! Irado! Tricky shot! Tá, mas... Droga! Não funciona! Atira em mim. Vai ver? É, não vai dar. Ah, bateu, né, safada? Vou ver a churacinha aqui agora. Cadê? Vem cá. Meu Deus. É da hora que, tipo, a tua arma funciona mesmo, mas fechada. Tá bem legal. Meu inventário está uma bagunça assim, ó. Deixa eu guardar a minha arma. Taca o slime em mim, peraí. Taca o slime em mim. Eu tô ouvindo o slime. Taca o slime em mim. Da que? Pra gente liberar espaço inútil aqui. Ah, tá. Droga. Você quer o slime? É, porque aí eu... Um só carrega. Fica o melhor. A gente vai dividir os prêmios dos slimes. É, vai dividir, olha. Não dá bom então. É porque como eu não pego o baú, aí meu inventário está bem de boa. Ah, meu inventário também está de boa. Bom, vamos, vamos, vamos. Vamos seguir indo em frente. Caralho, essa dungeon é realmente muito grande, véi. Gigantesca. Aqui, ó. Talvez o deus que criou ela ficou feliz. Vem, meu amigo. Dance? Oi. Venha. Tá vindo? O que você tá fazendo, véi? Jogando outro jogo. Ah, tá. Tá jogando Minecraft durante a sessão, cara. É. Ó, pra cá, ó. Tô jogando sessão durante Minecraft, na verdade. Ó, slime. Ué, e tem algo atrás dessa coisa aqui? Não, a gente já passou. Se tá aberto, a gente já passou. A mesma racket, só que escuta aí? が. Sei que tem água atrás dessa lava,amed? Vai lá, vad. Não, não tem. Ok, mais uma região limpa. Oh, cabrinha. Oh, descanso! Pois é, o gente tem a resposta, velho. Boa. Todo mundo uma corre a resposta? Sim. Zumbi aqui! Caralho! Eu não tenho tocha! Minhas tochas acabaram! Cadê você? Ai! Ai! Tomei pica! Stain! Pega aqui Stain! Oi! Batata podre! Eita! Obrigado amigo! Ai! Muita coisa pra... Ah! Minha... Mão! Ok! Essa área tava... Fechado né! Caminho sem fim! Vamo pra cá! Ok! Essa trepidora é diferente! Hum... Hum... Ok... Ok! Tá! Tem uma área aqui ó! Tem uma subida aqui! Vamos! Calma aí! Deixa o pessoal... É um mini labirinto? Ahn... É! É um mini labirinto! Puta que pariu! Vai um de cada vez! Pera aí! Vai um de cada vez! É! É! Não vem aqui não! Não vem aqui não! Puta que pariu! Para! Não me mate! Pera aí! 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 Tô no segundo andar! Tô no segundo andar! Pode ir o próximo! Pode ir o próximo! Tá! É... Vai seguindo a trapdoor perto aí! É um caminho sem fim pra cá! Tá, alguém que tá aí embaixo, sabe me dizer aqui onde eu tô no caminho pra cá? Ok, me ignoraram. Daqui de baixo eu não consigo ver nada, amigo. Aqui é um caminho sem nada, aqui é um caminho sem nada, Bruno. Eu já falei, é pra cá, é pra cá, só que eu quero saber se lá de... se eu vou pra cima eu vou... Vai lá, Bruno. Fala aí, Guadalupe, passei aqui. Ok. O que que tá acontecendo? Ah tá, o stand vai descer. Ai, meu deus. Você bota a de baixo primeiro, aí. Foi? Foi. Tem outra subida aqui. Meu deus do céu. Que legal, véi. Um labirinto dentro de um bloco só de altura. Eu vou tentar vir por aqui, pelo outro caminho. Vai, vai por aí que eu... Vou pra aqui. Eu achei outra... Outra... Alguma coisa. Os caminhos com algumas tochas fui eu que coloquei. Eu achei um... Eu achei um caminho do lado de fora que dá pra porra nenhuma aqui. Oi? Um caminho que dá pra um lugar que a gente já veio. Hum... Então é um caminho que a gente tem um... Não abaixa ainda não, tá? Olá, stage. Olá! Terei que ser do lado, hein? 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 A gente já foi. Tem nada pra cá. Então deve ser aqui. Pode ir. Pode ir. Tá. É por aí? Com tocha eu já fui. Tem algo aí? Porra, peraí. Ahn... É... Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu tô esperando. Eu acho que só leva pro outro lado, acho que só. Oh my god. Eu acho que só leva pro outro lado, rapaziada. A gente volta? A gente volta, a gente já estourou. Tem uma saída aqui. Tem subida. Algum lugar que sobe. Não. Não, não. Que é o limite. Ahn... Vamos voltar, porque lá do outro lado a gente tinha coisa. Eu acho que é o lugar que a gente tem que descer aqui, gente. Onde que é? É o meu nick. Vocês vão ter que se guiar pro meu nick. Ica! Não, mas aí a gente veio daí. Então, eu... A gente veio daqui. Não era aqui que a gente tinha coisa? Ah, tá, tá. Só pra certeza. Sei que você tava falando de outra coisa. Fiquei louco. Nossa, o mapeador tava começando a perder neurônio também. Não, não. É aí ou é aqui? É aqui? É aqui? Eu não sei. Eu não consigo ver nada. Só que a gente tá indo. Sai, sai, sai. Sai, sai, Dani. Sai, sai, Dani. Sai, sai, Dani. Sai, sai, Dani. Oh, porra! Quem foi o filho da puta que me pudeu? Sai daqui. Sai daqui. Que isso? Os caras começaram a fazer bucaque em mim. Meu Deus. Pronto. Meu Deus. Danz, eu tô te pegando, Danz. Eu não vou te pegar não, Danz. Errei o caminho. Eu já tô do lado de fora, já. Não é pra cá, não. Eu já tô do lado de fora. Eu vou te pegar, Danz. Não! Não faça isso, Bruno! Desculpa. Vai, vai, vai. Abra a porta! Pode ir. Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Isso aí. Não é aqui, não é aqui. Deixa eu ver. Ok, vai primeiro, vai primeiro. Caralho, man! Deixa os caras sair! Oh! Hi, pre-brows! Deixa os caras sair! Deixa os caras sair! O chato da... A chatola da Silva, cara. Ai, meu Deus. Essa aqui tá trancada. Calma aí, deixa eu usar uma chata. Opa! Funcionou! Opa! Não funcionou, amor. Não, o stage desfrancou. Ah! Tem um esquema aqui! Caralho, tem um esquema aqui! Caralho, tem um esquema com o arco tratado. É o Lich Slime. É isso, eu não tenho toche. Eu acho que já foi o spawner. Cadê os outros? Eu tenho muitos. Ah! Winter Skeleton! Ah! Farm de cabeça! Farm de cabeça! Ah! Cabeça de Winter! Cabeça de Winter! Cabeça de Winter! Tão me batendo junto! Não fica ali na frente! Não fica ali na frente! Ui! Fui bater de cima e quase caí. Aê! Não! Não, não! Não, não! Ele não foi. Ele não foi. Eu acho que tá aqui. Ah, esqueletos. Vamos ver. Mais um parcozinho daqueles de cria. Um código. Ah, tem mais código. O, O, X, X, igual a F. A palavra proibida. Oh, meu Deus. Percibe agora. Vamos, vamos voltar. Percibe agora. Ah, nós. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras. Vamos voltar a ver esse... Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Tem gente aí. Falta gente. Aê. Mapeador, você sabe quantas tentações são necessárias para você fazer pra mim mesmo? Meu Deus, quantas lives. Algumas, amigo. Definitivamente algumas. Nossa. Mas acho que o que a gente tem, talvez a gente já tenha uma noção. Pois é, então vamos lá dar uma olhada. Aquela, né? Como é que vai falar? O que é que eu... O mapeador pode mapear, se vocês quiserem. Mapear? Não, não, não. Eu não sei o mapa, eu não sei nada. A graça da dungeon, a gente... Aê, é do outro lado, eu quase que pulou errado. Onde é que vocês foram? Pra cá, pra cá. Eu acho que é pra cá. Não é pra cá, Bruno. Ixi. Acho que é pra cá. Espera aí, cadê vocês? Aê. Cadê vocês? Aê, pra cá, pra cá, pra cá. Aê. Ok. Um pokémon andando pela dungeon. Cadê? Não vi ele. Aqui, pra cá. É um pokémon aventureiro, um pokémon aventureiro. Cadê ele? Aqui é ele. Pokémon aventureiro. Oba! Olá, clink. Vem, é uma batalha, pokémon. Pera pra cá. Nossa. Que só foi isso? Daqui a pouco a gente vai se perder e se separar, velho. Caralho, você não para de pegar fogo, não? Não. Ah, pera, pera, pera. Se a entrada é aqui... Não, não. Se a entrada é aqui, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Confia. Não, na verdade, não confia tanto, não. Eu acho que é pro outro lado que é mais rápido, não? Ah, vem pra cá. Vai, mapeador, tamo confiando no seu senso de direção. Tá aqui, ó. Viu? Caralho, cai atrás. Cadê o meu sangue? Cadê o meu sangue? Deixa eu ver aqui. É porque... É só uma aqui, tá ligado? Antes do erro, é só uma. Se... 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 Para acessar, derrota cinco chefes. Ah, parede faz barulho e se abre. Oh my god! Cara, e tem uma casa aqui dentro, viado? antaporra! Recompensas! Oh! Peguei as minhas... Um pedado, deixa um pouquinho aqui que eu não pegui nenhum. Caralho, pegaram tudo! نторaporra! Chegamos aqui, mano, calma. Não cheiram nada também. Eu peguei o do cantinho ali. Deixar aqui duas maçãs encantadas aqui, que eu peguei uma só. Por que que eu tô com uma maçã podre? Um negócio podre? Jogaram em você aí, cara. Caralho, que bonitinho, uma caixinha. Pera aí, vamos só falar com o moço antes de entrar. Vou falar com o Miel. Ah, não acredito que é o Miel, não acredito. Não sei, não sei quem é Miel, não conheço Miel. Miel. Olá, muito prazer, sou Miel, cuido dessa dungeon em nome de Gluterra. Vejo que você derrotou todos os chefes para chegar até aqui, parabéns. Gluterra? Gluterra é uma divindade desse mundo, ele é um deus slime associado à criação da vida. Chefes? Essa dungeon possui cinco chefes, agora que você chegou até aqui, pode pegar essa recompensa ao meu lado. Caso você queira enfrentar novamente algum chefe, basta falar comigo como meus poderes possa invocá-los de novo. O que você faz aqui? Eu sou um slime e um bruxo. Gluterra me abençoou com uma magia única onde possa alterar e controlar essa dungeon. Mas isso se o núcleo nessa casa não for destruído. Um slime humanoide? Meu povo ainda não tem um lugar para morar. Seria incômodo morarmos nessa cidade acima da dungeon? Não. Não, né gente? Sim. Eu estou exterminando todos os slimes. Não, mas o slime humanoide, não é o slime. Não, eu estou zoando, estou zoando. Não. Pode colocar aqui não. Nós aceitamos todes, inclusive os pringues também são... Eu coloquei não, acho que ele só aceitou. Ele aceitou. Falou todas? Sim. Agora a gente pode dar uma olhadinha na câmera. Ai meu deus. Oh. Oh. Abaixei as armas soldadas. Estamos em área aliada. Caramba. Meu inventário só tem armas, desculpe. Que isso? Oh. Se alguém der essa porra eu vou dar banto. É o núcleo da dungeon. Ninguém toca nesse treco. Eu nem vou subir aí em cima. Ai. 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 Imagina a vibração estoura essa porra. Clicar com o botão direito será que explode? Não mexe. Não clica, não tenta. Não toca. Só vou sair daqui. É. Vamos entregar o negócio dos slimes lá fora? Aham. Tem algo aqui. Tem uma porta dos fundos aqui, eu acho. Ah, magicamente se abre também. Pim, 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 pim. Pera aí. Agora que eu to parando pra ver. Se essa daqui é literalmente a dungeon dos slimes do RPG. É literalmente a dungeon dos slimes do RPG. Caralho. Um pra um. Caralho. Vamos entregar lá. Depois a gente conversa. Nossa... Aí! Tudo deixou isso tudo mais legal pra mim. E aí, cadê, cadê mais? Quero mais. Eu não entendi porque o Luiz não ficou preso numa slime. Como assim? Não, mas é o Stange no caso, né? Não, o personagem dele era a Luiz. É verdade. Vamos entregar as bolas. Entreguem suas bolas. Entreguei as minhas, eu acho. Eu botei as bolas, eu topei tudo pra todo mundo. Eu botei todas que eu tinha. Ah, o blocos também? Só slimeball, só slimeball. Ah, peraí, gente. Eu esqueci que eu peguei os slimeblocks do baú. Ah, slimeblocks conta? Transformei em bola, transformei em bolinha. Deixa eu transformar em bolinha. Eu tropei todas as minhas bolas pra todos. A Cloud não conta não, né? A AeroCloud não. Tem uma bolinha do slime azul que conta. Essa chave pode jogar fora, né? Pode, não funcionou. Entregaram todas? Aham. Então, aqui finalizamos nossa aventura nele. Iupiii! 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 Conquistamos o território inimigo. Fizemos novas amizades. Calma aí, esse daqui é meio triste. O último ressoar, o último ressoar da vitória. O último ressoar. Ipiii! 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 Ipiii!